Música Só se aflete e dispara o meu coração Nas meias, pouco mais o que eu sou reto Abre o palco e o seu beijo de solidão Joguei fora só continuar os dois É viver você não me fazer Nem vai me trazer o que já foi Você muda muito, eu também Deixou-me o tempo, eu não passo O Senhor dos olhos, eu não sei Tudo que foi o nosso amor Não revela o amor que a pessoa oferece Uma vida para tirar você da minha Nossas flechas disparam o meu coração Nas meias, pouco mais o seu pensamento Mas no próprio seu beijo de solidão A palavra para tirar você Não revela o que você não esqueceu Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí